E aí rapaziada, beleza? Tamo aí com mais um vídeo aí de um produto que chegou da China, no caso foram dois produtos No caso, dois produtos, duas compras distintas, que na realidade é só uma finalidade Foram um par de cubos, mas não foram comprados o par O dianteiro foi comprado com o vendedor, o traseiro foi comprado com o outro Eu vou explicar porquê, vamos lá Esses são os pacotes Esse aqui é o cubo traseiro, tá vendo aqui? Vou deixar aqui na frente E esse é o cubo dianteiro, dois pacotes, um em cima do outro Esse aqui maior, porquê o traseiro, por causa do freehub, e esse aqui o dianteiro Vamos lá Vamos explicar Nenhum dos dois galera, veio, foi taxado pela Receita Federal E nenhum dos dois veio essa taxa de 15 reais imposta pelos correios aí nos últimos meses aí Pra poder taxar produtos importados Vamos lá Vamos nesse aqui Esse aqui é o dianteiro Cubo da marca Cuser É um cubo aí conhecido no mercado livre aí Minto Mercado livre não, no AliExpress É um cubo bom Um cubo de enrolamento Tem até vídeo aí de brasileiros que compraram o dele E falaram muito bem, resolvi comprar Esse cubo aqui é o 9mm pra frente Aquele eixo fininho Modelo antigo Vamos lá Esse aqui é o China Post Não foi Tributado Tributado nem aquela taxa de 15 reais Esse é China Post Eu paguei nele 160 reais Só nesse cubo aqui 160 reais O cubo veio na cor azul Porque os detalhes da bicicleta é na cor azul Tem vermelho, verde, dourado, preto Ele tem de várias cores Eu comprei nele azul Por causa que os componentes da bicicleta São azuis Vamos lá Vamos abrir A caixa veio um pouco amassada aqui Tá vendo galera Aqui ó Veio um pouco amassada Mas como é um produto de resistente É um cubo O material dele é resistente Não deve ter acontecido nada não Nenhum material eletrônico Vamos abrir Vamos dar uma olhada nele Tava na expectativa pra chegar Tô precisando E esse daqui que eu tava mais na expectativa Por causa do Free Hub Eu vou explicar aqui pra vocês Vamos abrir logo ele Aí galera Caixa vazia Eu vou botar aqui embaixo Ó Plástico bolha Aqui é o A blocagem Cuser Vamos lá Aqui no plástico bolha Deixa eu botar aqui embaixo Mesmo andando Aí galera Olha que coisa bonita Esse modelo aqui ó XM490 Tá vendo Tem mais uns dizeres aqui Que eu vou ler pra vocês Precisa de um CNC Alumínio 7075 É um alumínio O CNC Quer dizer que Esse material aqui Galera Pra quem não sabe CNC Quer dizer que Essa peça aqui Ela foi praticamente Me corrijam se eu tiver errado Mas Pelo que eu vi é isso Quando fala CNC Toda peça vindo da China É que esse alumínio aqui Ele foi esculpido por máquinas Essa peça aqui Não Esse alumínio aqui Não foi colocado Num molde Pra fazer esse cubo Esse cubo Era uma peça bruta Que ela foi sendo esculpida Sendo lapidada Até virar um cubo De bicicleta São máquinas CNC Que tem muito na China Todas peças De alumínio Agora lá São feitas Nesse padrão CNC Entendeu? Então um cubo Muito bonito Entendeu? Aqui o eixo dele É o pequenininho É o 9mm É o do jeito Que é lá O garfo da minha bike Entendeu? Agora é só raiar ele E poder montar Deixa esse aqui Agora galera Esse daqui Esse daqui que é o cara Por quê? Por causa do freehub dele Freehub é ali Onde que a gente encaixa O cassete Com as engrenagens Esse freehub É padrão SRAM Eagle Que é aquele freehub XD XD Esse daqui Vê que a caixa é maior Vamos lá Foi outra compra Esse foi o Sweden Sweden Post Que também é um Quando eu fiz um vídeo passado aqui É uma transportadora Que dificilmente Vence a taxa de 15 reais Imposta pelos correios Aí nos últimos meses Vamos lá Ele foi mais caro Só esse daqui Foi 255 reais Valor já Já do dólar convertido Acredito que esteja mais barato Porque o dólar Teve uma queda Demorou 29 dias Para chegar Botei aqui Sweden Post Freehub dessa marca aqui Azul Na cor azul Esse mesmo modelo Com o freehub XD E galera Esse cubo aqui Eu estou na expectativa Para abrir ele Porque o freehub dele São 6 macaquinhos O meu que está lá Na minha bicicleta É o Vezan Que são 3 macaquinhos Ali onde que pega Ali no freehub Que dá a engrenagem Que dá a tração Quando você pedala Quando você para de pedalar Os macaquinhos Ficam pulando Os dentes das estrias Do cubo Isso no traseiro Eles são 6 E o barulho dele É Vou até rodar dele Vou abrir ele aqui Vou dar aquela rodada Para ver como é O barulho mesmo dele Vamos abrir Que eu estou Já ansioso Para dar uma olhada Nesse cubo aqui Olha aí galera Esse aqui já vem Nessa caixa Esse já vem Nessa caixa aqui O outro vem Numa caixa De papelão Que não tem nada Vendo Esse aqui foi De um vendedor Esse aqui é de outro Esse aqui Vem perfeito É só pela caixa Mas veio perfeito Esse daqui Já veio Na caixa Da Cuser Que está aqui Discriminado O chinês botou aqui XG Já é o Freehub Padrão Isran Vamos abri-lo Vamos abri-lo Estou ansioso Para Para vê-lo E aí Garotão aqui Galera Isso aqui Que eu estava Precisando Esse Freehub Que eu estava Precisando Está vendo Esse aqui Não é padrão Shimano Ou padrão Todas Tem muitos Rank Tem muitos Rank Que usa Aquele padrão Antigo Agora Esse aqui É o que eu estava Precisando Ó Seis macaquinhos Só isso Ele fez esse barulho Imagine quando você Está em uma velocidade Solta o pedal Deve fazer um barulho Ó Então galera Mesma coisa Mesma coisa Aí Que bonito Então está aí Aqui Veio a blocagem Tá vendo Blocagem cruza Tem a marca Aqui explicando Cubo muito leve Galera Está aqui Olha aí Que coisa linda Está vendo Então é esses dois Que vai ser A próxima Instalação na bicicleta Vou gravar um vídeo Na bike Depois com eles Valeu Eles não são Cubo barato São cubo De muita boa qualidade Então Para ter um preço Mais acessível Eu tive que trazer Eles da China E está aqui Chegou Agora Só comprar Eu tenho que comprar Também o aro E mandar raiar Os nipses azuis Já chegaram Essa roda aqui Vai ficar bastante bonita E de qualidade Valeu galera Para quem for útil Para quem for útil Que esteja a fim De montar uma roda Uma excelente escolha Tamo junto Até o próximo unboxing Tem material de carbono Para chegar aí Depois eu falo o que é Se inscreva no canal Compartilha Para quem for útil E vamos instalar E vamos instalar isso Na bicicleta E ver como é Que é Valeu galera Até o próximo Unbox Fique com Deus Até a próxima Tchau Obrigado.